E salve, salve seus cachorros chupetão, beleza? Snoop com mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. E no vídeo de hoje, mano, a gente vai jogar aqui com o combo mais tóxico de T-Rex, beleza, rapaziada? Eu nunca trouxe pra vocês, mas esse combo aqui, mano, a gente vai usar o tridente dracônico, mano, como stun e a gente vai usar a guitarra como stun, rapaziada. Isso aqui tá muito spam, rapaziada, papo correto, mano. Isso aqui é muito tóxico, rapaziada. Então, fique com o vídeozão, rapaziada. Mas antes, mano, se tu quer comprar aquele Robux baratinho, mano, eu vou deixar uma loja do Discord aí no primeiro comentário fixado, beleza? Agora a gente fica com o vídeo, tamo junto, é nóis, rapaziada. Bora aqui, bora, doidão. Beleza, pegamos aqui, aqui, rapaziada, GG. Pegamos aqui, aqui, o cara tava um, o cara tava ali meio, meio disperso, mano. O cara tava meio paradinho ali, mas beleza, mano. Tóxico and Splunk Player. Me chamou de tóxico, rapaziada, aí é foda, mano. Ele me chamou de tóxico, mano. O cara me chamou de tóxico, rapaziada. Não me chamou de tóxico, não, claro. Me chamou de tóxico por quê, mano? Beleza? Não, isso é... Matei um aqui sem querer, mano. Matei um aqui sem querer. Queria pegar o Icewood aqui, ó. Acabei pegando o cara aqui, não tinha nem nada a ver com a história, mano. Pegamos. GG. Ah, não pegamos, não, mano. Como assim não pegamos, velho? Que mentira foi essa? Beleza? Ah, mentira, cara. Pegamos, pegamos, não. Beleza? Acho que ele levantando, hein? GG, rapaziada. Isso aqui foi também. Beleza? Foi. Beleza, ele ativou a... A charca ali, mas não deu pra tancar, não, velho. Ele ativou a charca ali, mas... Não deu, rapaziada. A gente conseguiu levar aqui... Mais um, tá? Beleza? Embora que se ele vem de novo, mano. Esse cara aí... Acho que ele não vem, não. Acho que ele é até queitor, rapaziada. Deixa eu ver se esse cara aqui tá um... Acho que esse cara aqui droga pra baixo, mano, esse pato, tá ligado? E o combinho, rapaziada. O combinho é... Tem um cara de variação, tá ligado, mano? Tem duas variações aí pra fazer. Não duas não, pô. Tem como começar de dois jeitos. Tem como tu começar aí com o Godium, mas tem como tu começar com... Com o tridente ou então com a sombita, mano. Tá ligado? Tem que escolha aí, mano. O jeito. Tem vários jeitos aí pra começar. Os dois são spam. Aí é... Aí é que eu tiro, mano. Esse carinha aqui foi que morreu ali, né? Foi que morreu ali, né? Esse carinha foi que morreu ali, né, velho? Beleza. Bora tá dando tpzão ali. Bora tá dando aquele tpzão ali pra ali. Pra castelo 1. Beleza. Já não tem mais ninguém. Tem um cara ali. Só que aquele cara ali tá muito longe, mano. Bora ver se a gente encontra alguém por aqui. Beleza. Aqui eu já vim aqui, né? Já vim aqui já. Na mansão? Será que alguém sai da safe lá, mano? O cara sai da safe aqui? Será, mano? Não, cara. Fiz foi que tá mesmo, rapaziada. Agora tá trocando de server aqui então, mano. Já que esse server aqui não tem mais ninguém, mano. A gente tá dando aquela trocadinha de servidor, rapaziada. Servidor tá complicado aqui a gente fazer os videozinhos, mano. Ultimamente. Porque tá meio... Meio foda encontrar os caras pra ver o PVP, tá ligado, rapaziada? Aí fica meio complicado, mano. Ai, ai. Mas é isso, mano. Bora que bora, rapaziada. Nossa, olha o tanto de marinheiro que tem aqui, mano. Eu vou entrar como pirata, velho. Olha o tanto de marinheiro que tem ali, velho. Tem aqui nesse servidor, mano. O foda vai ser se eles estão aqui, né, mano. Mas provavelmente esses caras estão lá no... Estão lá na TIC, mano. Pra fazer... Leviathan, tá ligado, mano? Provavelmente, mano. Deixa eu fingir que eu vou coisar aqui pra ver se algum deles sai da safe. Fingir que eu vou olhar aqui, ó. Pra ver se alguém sai da safe ali, mano. Algum daqueles dois ali. Bem difícil de sair, rapaziada. Esses caras estão fazendo raid, ó, mano. Tem um cara aqui, velho. Errei, mano. Beleza. Ah, não, velho. Portal user. Aí... Aí cagou, rapaziada. Portal user, mano. Aí cagou tudo agora aqui, mano. Portal user de Shark é triste, mano. Bora, viado. Entrando nesse... Ah, não. Já, já. Ele foi parceiro, mano. Foi parceiro, foi parceiro. Aí é complicado daí. Tá tirando os PV pra chegar ali. Complicado demais. Tá tirando os PV pra chegar aqui, mano. Porque esses caras simplesmente não tem, mano. Alguns vêm, outros não vêm, mano. Aí fica meio difícil, mano. E quando acha, mano. Quando acha servidor bom pra tirar PVP, mano. A maioria é doido, tá ligado, mano? Mas eu explano, né? Aí fica meio ruim, mano. Mas beleza, mano. É isso. Ó, você tá com o cara que foi eu. Eu não tenho dinheiro pra tirar a fruta. Beleza? Então, esse servidor aqui... Eita, tem um cara aqui, velho. Meu Deus, mano. O cara tava aqui, dava pra ter matado, mano. Bora ver aqui se ele sai de novo ali, mano. Mano, essa fruta tá me deixando muito lento, mano. Pra correr, eu tô lento demais, velho. Puta que pariu, velho. Tô lento demais, mano. Lento, 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 mano. Tô lento. Beleza. Ah, tá de V4, mano. Esse cara vai correr já já, mano. Já que esse cara corre aí. Tá, 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 tá. Beleza, conseguimos levar o cara de V4 aqui, ó Beleza, o Davendo ali me atacou Beleza, tranquilo A gente consegue titular ele aqui, ó Isso aqui, mano, ó Obrigado O ponto tá bem Tá bem se fazendo Eu achei que não consegui levar ele aqui Ah, cara, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, cara Pegamos aqui, ó Não conseguimos pegar não, velho Não acredito, velho Pegamos EG, conseguimos levar aqui, rapaziada Tem outro cara me atacando aqui Beleza, tem outro cara me atacando Quem é que tá me atacando? Quem é que tá me atacando? Esse cara que tá me atacando, ó Beleza, levamos aqui Será que ele tá me atacando, ó? Não sei por que esse cara que tá me atacando, velho Pô, esse cara só quer jogar enroscado, velho Aí é foda, velho Aí é dois, mano Marinha de novo É dois marinha, mano Aí é foda, mano E os cara me atacando, velho Beleza, matei um Ó, tem dois caras me atacando aqui, velho Merda essa aqui, velho Meu Deus, cara Vou pegar esse cara aqui, ó Beleza, pegamos aqui Ah, morri agora, hein Sai daí Pelo amor de Deus, mano Olha o tempo de caramba, tá aqui naquele, hein Pegar um outro aqui Beleza Pô, esses caras aqui tão vindo time contra eu, mano Os caras tão vindo time, mano Minha V4 só tem a transformação, mano Já tem a transformação, sabe qual tá aqui, velho Só tem a transformação, sabe qual tá aqui, velho Beleza, levamos um ali Tranquilo, rapaziada Tá suave, que merda, mano Os caras tão vindo ainda Os caras tão vindo ainda, mano Os caras tão vindo ainda, mano Os caras não vindo gente não, velho Meu Deus, agora eu acho que eu fui, hein Beleza Porra, aí é foda, rapaziada Na moral, mano Esse cara da Blizzard aí tá embaçando, mano A Blizzard aqui tá embaçando, mano Esse cara aqui da Davi não é mais fraquinho, mano Davi não é mais fraquinho Beleza Os caras tão vindo time direto, mano Beleza, levamos um aqui Beleza Beleza, levamos um outro Levamos um outro Beleza O Buda aqui tá insano Vai correr, provavelmente Beleza, levamos um aqui Beleza, levamos um Buda também Meu Deus, mano Sai, cara Conseguimos lançar isso aqui nele Beleza Ah, acho que eu vou ir agora, hein Pô, você tá de cara aqui atrás de mim, mano Que perto é essa, velho Que perto é essa, mano Que perto é essa, mano Por que você tem cara que atrás de mim Meu Deus, rapaziada Deixa eu ver a porta ali, mano Bora pra cá, mano Pô, você tá de cara tão fofa Pô, você tá de cara tão fora, velho Respira Onde vê que eu tô tô aqui, mano? Mano, que merda é essa, mano? Por que esse tempo que o cara tá atrás de mim, mano? Mano, 5 contra 1, velho Mano, 5 contra 1 é foda, velho Vai tomar no caneco, velho Na moral, ainda tem o Buda no meio, mano Não, mano Vou tomar no caneco, velho Pro reto, mano Se quiser me ajudar aqui, velho Aí é foda Como é que eu vou dar a lista da marinha? Pg, pera Pô, essa V4 minha é cansada também, velho Ah, more human Morri Valeu, rapaziada Vou trocar de servidor aqui, mano Aí é foda, velho Matei um monte Matei um monte ainda, rapaziada Pô, aí é foda, mano Valeu Vou trocar de servidor aqui, mano Aí é foda, velho Na moral, velho Que servidor cachorro, velho Os caras vêm tudo time, mano Na moral, velho Na moral, mano Os caras tudo time, rapaziada Aí é loucura, velho Na moral Loucura total, mano Ali Os caras aqui de coisa, mano Vamos ver o que esse cara aqui tem É isso aqui? Meu Deus, mano É ice, mano Ah, mano, boa, velho Ah, meu Deus, mano Os caras voltaram pra safe, mano Você é time, mano? O que é isso aí? 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 Feijão, mano. Feijão, feijão, pô. Feijão, pô. Oi. Feijão, pô, feijão. O cara correu, mano. Beleza. Leva um aqui. Vocês viram o compinho aí, rapaziada. Alaguei, velho. Peguei o cara de novo. O cara corre, mano. Ae, GG, mano. Ae, rapaz, GG. GG, mano. Deixa ele voltar, deixa ele voltar. Correu? Ah, não, velho. Corre não, pô. Aí, GG, mano. GG, rapaziada. GG, mano. GG, mano. Que combo lindo, mano. Que combo lindo, velho. Meio de novo. Dá só saber. Saber, mano. Previsível, mano, isso aí. Se ele me prendeu, tô lascado. Se ele me prendeu, tô lascado, velho. Hum, ah, morri. Não vou rir, mano. Não vou rir nada, filho. Tô aqui, ó. Fim bem forte, mano. Peguei. GG, rapaziada. GG, mano. Bora ver. Beleza, ele entrou. Caramba, o botão saiu aqui do teclado, velho. O botão saiu do teclado aqui, velho. Não que ele vai usar o bagulho dele aí, ó. Beleza. Tá suave aqui. GG. GG, rapaziada. GG, rapaziada. Oi. Ok. Ok. Ok, ok. Bora ver. O cara quer tirar um print aí também. Caramba, esse combo aqui é muito UP, rapaziada. Palco correto, mano. Combo lindo, mano. Combo UP, mano. Quem quiser usar aí, rapaziada, pode usar, mano. Combo top, mano. Top, topzera, mano. O que o cara vai dar aqui? Uma T-rex. Ah, boa, mano. T-rex. Me dá outra T-rex aqui. Boa, mano. Aí sim, mano. Coisa boa, mano. Tira. Tira. Tira o princê. Já. Boa. Boa, boa. Fiquei 3 de coisa aqui. Acho que é uma coisa. Que isso, salvezão aí, rapaziada. Ó, por SADzinho e o salvezão aqui por Poriri. 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 Acho que é isso, Poriri. Poriri. tá dizendo por ele estamos juntos aí rapaziada vocês vão aparecer no vídeo beleza mas eles aparecem aqui vocês vão aparecer e sim e amanhã sai no yt valeu rapaziada tamo junto eu acho que já deu tempo aqui velho deixa eu ver realmente ainda não deu mano aí tá famoso eu vou entrar mais servidor aqui para dar outro tempinho rapaziada ou então vem pvp de novo vem pvp de novo para dar o tempo vou pvp com ele de novo para dar o tempo aqui rapaziada é bom que dá o tempo aqui de novo e se ganhar eu adiciono ah não sei se você tá bom rapaziada toda vez eu falar com os caras que se ganhar eu adiciono aí na lista vai encher a bola mas cara fica doido mano cara fica doido e acaba me ganhando velho e bora eu posso te mostrar um combo meu para você usar não que mostra no pvp mostra no pvp quero ver no pvp eu peguei ó puxou aqui rapaziada atenção e aí irmã vai ter feito no z e o pessoal aqui ó pegou aqui ó beleza e só suavidade suavidade peguei aqui na vida na vida para eu não tô aqui pegou aqui pegou aqui pegou ele morreu 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 não a tudo que eu vou botar aqui ser mais que eu não acho que eu peguei aqui tá beleza vamos aquela recuadinha já carregou o vermelho mas ela mano ó ai morri beleza é isso mano ferra rapaziada é rapaziada mas ele perdeu a chance ali tá me ganhando tá beleza morreu e perdeu a chance de tá me ganhando ali rapaziada agora mais uma aqui cara tudo dia isso mano mano essa fruta aqui é muito lenta mano correto ela deixa o boneco pesado ai meu deus foi para cima da raiz do cara velho aí é aí foi vacilando demais eu passei passei Beleza Deixa eu pegar GG, rapaziada GG, conseguiu pegar aqui a honra dele aqui Também, mano Posso Snoop Pode, deixa eu ver aqui o combo dele Mostra Mostra Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui qual vai ser o combo que ele vai mostrar aqui, rapaziada Bora ver Bora ver Vou tentar escapar, tá? Olha Bora ver Beleza, aviais Despertada Ativou esse borg Beleza Acho que ativou muito cedo Mas essa borg Aí, ó Dá pra escapar, mano Dá pra escapar, tá? Aí, ó Pombinha aí, ó Isso aí que é o combo, meu filho Isso aí que é o combo, meu filho Rapaziada Eu vou ficando por aqui, mano Tamo junto É nóis Se chegou até aqui, mano Comenta assim T-rex OP Beleza? Tamo junto É nóis, rapaziada Salve Falou É nóis, rapaziada É nóis, rapaziada É nóis, rapaziada